Assim está o céu nos altos da Serra de São Francisco, às 8 horas da manhã do dia 24 de março de 2022, canal Tridri Brasil, um baiano de Jequié e uma paulista de piedade com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade, Conversação Cristã, Hino 421 do Cantor Cristão Sabeis falar de tudo que neste mundo há, mas nem sequer palavra de Deus que tudo dá Falamos do mau tempo, do frio e do calor, oh, bem melhor se iria falar do Salvador Falemos da bondade do grande Salvador, de sua excelsa graça, de seu imenso amor Da cruz também falemos, onde ele nos quis dar, seu sangue tão precioso e assim nos resgatar Irmãos, irmãos, falemos de nosso Salvador, oremos ou cantemos e demos-lhe louvor Música 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 Música